Saudações mais uma vez para você que me acompanha nesse vídeo, iniciou o mês das crianças e aqui no Autop você encontra sempre uma boa opção. Fala para a gente, Vandeleia. É isso mesmo, Otaviano. Toda a nossa linha de vazar já preparada para o Dia das Crianças. Semana Especial vem escolher a empresa entidade pensada parcelada em até seis vezes toda a linha de vazar. E esse final de semana com muitas ofertas aqui no Autop em todos os setores da loja. Aqui é comprar bem, viver melhor.